O NoPing atingiu o instinto superior! Além de reduzir o seu ping nos jogos, ele agora também aumenta o seu FPS! Compre com o cupom GOSTES e receba 30% de desconto! Link na descrição! Fala aí, seres humanos! Zeus aqui com mais um vídeo, e dessa vez novamente aí no Terinha, né? Minha jornada continua, ainda estou progredindo devagarinho na minha mecânica casual, mas ainda continuo progredindo aqui no Tera, e hoje a gente vai fazer mais um videozinho, não vai ser exatamente um gameplay, no primeiro momento aqui eu vou falar um pouco sobre essa minha progressão, o que aconteceu desde o último vídeo até agora, o que eu evoluí nesse meio tempo, se você não assistiu o último vídeo, eu recomendo que você veja também, pra você acompanhar essa minha jornada de volta ao Tera, por assim dizer, e na segunda parte eu vou tentar mostrar pra vocês, responder uma pergunta, na verdade, que me foi feita recentemente, do que é tão divertido no Tera, porque o combate dele é tão bom, muitas pessoas me perguntam, e eu sempre respondo que o combate do Tera pra mim ainda é o melhor, que eu já vi em um MMORPG, e eu vou tentar responder um pouco essa pergunta aqui, não só responder, mas mostrar pra vocês um pouco de por que o combate do Tera é tão divertido, apesar de todos os problemas, por que é tão bom voltar aqui de vez em quando e fazer algumas DGs e tudo mais. Então, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, clica aí no sininho pra não perder mais nenhum vídeo, e vamos nessa! Pra falar rapidamente da progressão que eu fiz até então, basicamente eu cheguei até o level 70, finalmente não foi muito difícil, spamando lá Marcellaris Catacombs, esse é o meu gear atualmente, eu consegui pegar já praticamente todo o set Annihilation, eu acho que depois desse set já vem o set final, se eu não me engano, né, eu acho que depois desse já vai vir o set que é o definitivo, eu tenho que farmar agora os itens necessários pra continuar encantamentos aqui deles, mas antes disso eu tô terminando de passar todos os meus acessórios pros heróicos, falta ainda passar o Cichlet aqui, eu preciso farmar, tem duas DGs que eu tenho que farmar pra isso, que é a RR, né, Red Refuge, e a RK9 também, que dropam os itens pra fazer isso, que é esse Red Claw, ou Devil's Claw, que eu acho que eu não vou ter que tá guardado no banco agora nesse momento, mas eu tô nesse processo aí de opar a gear vagarosamente, bem vagarosamente, depois disso, depois que eu pelo menos passar pelos acessórios, eu vou poder deixar de ficar spamando essas duas DGs, porque somente nelas é que dropam os itens, então assim que eu pegar tudo nelas, eu vou passar pras DGs superiores, e ver como é que vai ser a experiência contínua, né, pra continuar progredindo. Nisso também eu fiz alguns ajustes aqui nessas skills avançadas, né, de advanced skills, upei algumas delas também, melhora bastante o desempenho, cara, aqui o Deadly Gamble, esse AD on aqui na skill, faz com que diversas skills tenham bloqueio frontal, pra tankar isso melhora drasticamente o desempenho, então fiz uma progressão razoável até, de lá pra cá, tá bem interessante, pelo menos assim, na prática, né, ficou bem mais fácil de fazer o que eu tava fazendo até então, mas meio que por enquanto foi isso, né, de leve, pelo menos eu não fiquei parado, dei uma progredida desde o último vídeo. Bem, vamos lá, vamos começar a falar um pouco sobre o combate do Tera em si, né, o Tera tem um padrão muito comum, né, de skills, todas feitas na barra, tem uma parada que eu, sinceramente não sei quantos MMOs tem isso hoje, ou quantos foram aderindo a isso ao longo do tempo, mas foi até uma coisa que eu fiquei familiarizado, né, quando eu fui pro BDO, porque ele permite que você configure alguns comandos pra você utilizar nas suas skills, então você pode colocá-la na barra e usar, né, teclas normais que você pode configurar também, ou você pode colocar comandos como Ctrl E, Shift Q, Shift F, e se você tiver jogado o BDO já, você vai se ligar que são comandos meio que padrões lá também. Você não consegue usar todas as teclas pra isso, né, basicamente são comandos que você utiliza com o Ctrl ou com o Shift, mas isso aqui permite que você tenha algum leque bem interessante pra fazer as skills mais rápido, né, sem ter que ter aquela distância toda lá no 9, no 8 e coisas desse tipo. Mas basicamente você vai colocar as skills na barra e vai utilizar os comandos que você quiser, como é comum em qualquer outro MMORPG. Além disso, você tem alguma mecânica que faz com que algumas skills, elas saiam mais rápido se você utilizar uma skill antes, né, que a gente chama de Casting Speed, então se você soltar uma skill aleatória como essa aqui, por exemplo, o Traverse Cut, que é uma skill que o Warrior, ele fica dando várias espadadas em linha reta pra frente, aqui o Traverse Cut, ele sai numa velocidade. Se você der antes dessa skill o Combative Strike e fazer essa mesma skill, ele vai sair muito mais rápido, né, o que a gente chama de Fast Casting, né, então dependendo da ordem com que você executa as skills, a próxima skill, ela pode sair com mais velocidade, e isso faz muita diferença na hora de você definir a sua rotação. E esse é outro termo muito comum também, né, que você vai ouvir no Tera e certamente em outros MMORPGs, que é a sua rotação de skills. É muito importante que você saiba o que você vai fazer, né, a ordem com que você vai definir as suas skills pra você conseguir ter o máximo de desempenho possível, porque você vai fazer rotação, né, porque você vai fazer a mesma sequência de skills infinitas vezes pra até você conseguir matar o mob. Então, você conseguir definir a sua rotação, sempre levando em consideração quais skills vão ter Fast Casting, né, com relação às outras, vai ser extremamente importante. Mas até aqui, nada de novo, né, até aqui nada muito diferente do que se vê na maioria dos outros MMORPGs. A questão toda é quando você aplica isso, né, dentro do combate em si, porque no Tera você vai ter um combate realmente muito rápido, você vai ter que fazer todas essas sequências de skills de maneira muito rápida, cada classe tem mecânicas específicas, né, que você vai ter que aplicar. No caso aqui, eu só vou poder falar disso mais claramente com relação ao Warrior, mas a velocidade com que você tem que fazer essa rotação e principalmente o que você tem que lidar durante esse processo, né, porque o mob, o monstro que você estiver matando, né, o Ban, ele não vai ficar parado lá pra você bater nele. Então, tem várias mecânicas, tem vários momentos que você tem que mudar de posição, desviar de ataques, usar skills que são iframes, bloquear e etc. e tudo isso ainda mantendo na cabeça a rotação que você tem que fazer. Eu acho que esse simples fator, né, essa velocidade frenética que o Tera tem de combate o tempo todo e essa tensão, né, que você precisa ter é o que faz toda a diferença dentro do combate do Tera. O Tera tem um desafio tão grande que é quase impossível você ficar, por exemplo, quando eu tô streamando, quando eu tô fazendo alguma coisa, é muito difícil de você interagir com o chat porque você não consegue ficar ali fazendo a sua rotação, desviar dos ataques, fazer as mecânicas e ainda ficar lendo o que tá acontecendo no chat, né, você precisa realmente ficar focado no que você tá fazendo pra você conseguir realmente ter um desempenho decente. Então, eu acho que o que faz o Tera ser tão divertido é você realmente conseguir manter ali um DPS por hora, né, você conseguir manter um dano razoável por hora, não, né, por segundo, por segundo, né, literalmente falando, é você, eu acho que é isso, né. Essa dinâmica do combate do Tera, ela é tão complicada que é quase impossível, por exemplo, quando eu tô streamando, é, conseguir interagir com o chat e fazer o que eu tô fazendo, né, se eu tiver tancando, fazendo DPS, é muito difícil de conseguir interagir com o chat, ler o que tá acontecendo e ainda manter um bom desempenho. Você pode até ficar ali, mas ter um bom desempenho ao mesmo tempo é bem complicado. Então, o Tera realmente exige muita atenção, né, quando você tá fazendo alguma coisa, né, quando você tá ali fazendo, atuando, né, dentro do combate, matando um boss dentro de uma danja, ele requer muita atenção pra você conseguir, de fato, ser efetivo. Algumas classes, eu acho que principalmente o Healer, em determinadas situações, até pode conseguir ficar um pouco mais relaxado, mas se você estiver atuando como DPS ou Tanker, realmente vai ser muito complicado de você fazer sem prestar atenção, né, no que você tá fazendo. Mas muito bem, eu vou explicar pra vocês com relação ao Warrior, né, como é que funciona, até onde, né, o que eu faço, né, particularmente, de DPS, o que você tem que fazer e a velocidade com que você tem que responder algumas coisas. Então, o Warrior, ele tem basicamente duas skills extremamente importantes, que é essa skill aqui, que é o Blade Watts, que eu uso no C, né, ele basicamente dá esse giro pra frente e quando você faz ela, ele entra em um cooldown, um semi-couldown que você pode usá-la de novo. Durante seis segundos, você pode usá-la novamente, depois que você usou a primeira vez. Então, eu usei o Blade Watts, oito segundos, eu posso usá-la de novo, né, essa é uma parada muito interessante. E o Blade Watts, ele encaixa muito com o Blade Drown. Então, eu posso dar um Blade Watts, Blade Drown. Blade Watts, Blade Drown de novo. Só que o Blade Drown, ele tem outra sacada. O Blade Drown, ele tem um AD-on que faz com que ele tenha uma chance de resetar o cooldown dele de 60%. Então, toda vez que eu uso o Blade Drown, ter 60% de chance do cooldown dele resetar e eu poder usar ele novamente. E aí que entra a parada. Aqui agora, usei, resetou, usei, resetou de novo, ele resetou novamente. Então, eu poderia ficar fazendo aqui o Blade Drown várias vezes. Resetou de novo, resetou de novo. Agora, ele não resetou, então eu tenho que esperar um cooldown de cinco segundos. Então, qual que é a sacada do DPS com o Oreo? É basicamente você ficar circulando entre Blade Watts, Blade Drown. Blade Watts, Blade Drown. E quando uma delas está em cooldown, você precisa oscilar entre uma outra rotação de skills, que aí você vai ter o Combative Strike, mais o Rain of Blows. Você vai poder, entre uma e outra, você pode dar o próprio Backstab, que é um skill que vai nas costas do mob, né? Que você pode usar para se reposicionar, caso você tenha que ter saído para alguma coisa. Então, você pode circular entre um outro grupo de skills. Principalmente, você vai usar sempre o Blade Watts e o Blade Drown, porque são skills que trabalham juntas, porque o Blade Drown sai em Fast Caching depois do Blade Watts. E aí, se ele cancelar, você pode sempre manter, porque o Blade Drown é um skill que tem um dano muito grande. Então, quanto mais vezes você puder utilizar ela, melhor. Além disso, tem outra coisa muito importante que você precisa ficar ligado, que é o Edge, que é essa mecânica que o Oreo tem especificamente só do Oreo. Isso aqui, você tem essa... No centro aqui da interface, você tem essa área, que são 10 barrinhas que vão enchendo de acordo com algumas skills que você dá. Tem várias, quase todas as skills do Oreo enchem a barra de Edge de alguma forma. É óbvio que a rotação já é montada para que todas as skills que você use enchem o Edge. Por quê? Para que serve ele? Tem duas skills, que é aqui o Saito e o Aerial Saito, que eles causam mais dano de acordo com o tamanho dessa barra. Então, qual é o esquema? É você fazer a rotação de skills para poder encher essa barra o mais rápido possível e sempre que ela encher, você solta ou o Saito ou o Aerial Salta. Saito, de preferência, o Aerial que causa mais dano, que tem um cooldown maior também e quando ele está em cooldown, você vai circulando com o próprio Saito mesmo. Então, essa é a mecânica do Oreo. É muito importante lembrar também um detalhe que tanto o Blade Wards quanto o Blade Drown eles enchem a sua barra de Edge. Então, se você ficar fazendo eles infinitamente, conforme o cooldown deles for resetando, só eles já enchem aqui a sua barra muito rápido. Então, essa é a mecânica do Oreo. Essas duas skills aqui, principalmente, quando elas resetam um cooldown uma da outra, você ficar circulando entre elas. Quando elas estão fora de cooldown, você vai fazer uma rotação paralela e quando enche aqui o Edge, você sempre vai usar ou o Saito ou o Aerial Saito. Já é um pouquinho complicado só de explicar isso, né? Agora, você imagina ter que fazer isso dentro de um boss, ter que fazer essa rotação, prestar tanto atenção em tudo isso, né? É isso que faz o combate do Tera ser tão divertido. Uma outra variável que o guerreiro tem é essa skill aqui, que é o Deadly Gamble. Essa skill, ela tem vários buffs, né? Ela é um buff no Oreo, na verdade. E um desses buffs é fazer com que o seu dano aumente de forma geral e ele faz com que todas as skills que aumentam o Edge aumentem ele dobrado. Então, se uma skill que você desfere, ela dá uma barra de Edge, ela vai dar duas. Se dá duas, vai dar quatro. Tudo vai dobrar. Ou seja, quando você tiver com o Deadly Gamble ativo, toda a sua barra de Edge vai encher muito rápido. Então, você vai conseguir usar essas skills aqui com muito mais frequência e também, inevitavelmente, causar mais dano. Então, isso vai fazer com que a sua rotação, né? Ela fique muito mais rápida. E o que já é frenético, vai ficar ainda mais frenético. Eu vou mostrar pra vocês dois exemplos de rotação com o Deadly Gamble ativo e sem ele ativo também. Essa é uma área que, pelo menos assim, é nova pra mim, né? Depois que eu voltei, que eu percebi que essa área existia. Não sei desde quando ela tá aí. Mas é uma área de training, onde você tem um ban que fica ali parado, simplesmente pra você poder treinar a sua rotação. Ele mostra quanto dano você tá causando por segundo. É uma ótima área. Eu confesso que eu passo bastante tempo aqui, né? Como eu disse no vídeo anterior, eu tenho tentado não procurar informações externas por enquanto. Então, essa rotação foi meio que eu fui sentindo, né? E fazendo de cabeça. Então, é por isso que talvez ela esteja uma bosta. Mas, enfim, essa é a mecânica da coisa. Reparem nos momentos dessa rotação como eu vou oscilar, né? Entre o Blade Watch e o Blade Drown. Reparem como eu fico ali forçando, né? Pra barra, a barra do Edge, né? Que fica no centro. Ela encheu o mais rápido possível pra eu poder logo em seguida soltar ou o Saito ou o Aerial Saito. E tentem sentir um pouco a velocidade, né? Com que isso acontece. Com que esses combos e as skills saem. Porque é disso que eu tô falando, né? Essa velocidade frenética que o Tera tem e exige dos jogadores. É claro que o ban ali, ele tá paradão, né? Esperando que eu bata nele de bobeira só pra testar a minha rotação. Em uma dungeon, de fato, isso seria bem diferente porque iria exigir que eu estivesse desviando os ataques, fazendo as mecânicas, etc. Então, seria bem mais frenético. E no final das contas, eu acho que é esse combate, né? Essa mecânica que é diferente pra todas as classes, tá? Cada classe tem mecânicas específicas, né? Que exigem esse controle. Como a barra do Edge do Warrior existe, pra todas as outras classes tem alguma mecânica específica também que você precisa gerenciar pra conseguir ter o máximo de desempenho, né? Cada classe consegue ser bem única no Tera nesse sentido. E, sinceramente, eu tô falando por mim, né? Óbvio. Mas eu acho que todo mundo que ainda joga Tera ou que de vez em quando volta aqui um pouquinho volta pra poder ter essa sensação, sabe? Porque, além disso, o combate do Tera ele respeita muito outros fatores que quase, assim, que basicamente só ele e o BDO fazem hoje em dia, né? Que ainda estão ativos hoje fazendo que é respeitar o impacto que as skills têm nos oponentes, né? Você sente bem, né, cara? Quando uma porrada bate, quando um skill encosta ali de verdade que você causa aquele crítico você meio que sente como se você estivesse dando aquela espadada aquele golpe no oponente então essa sensação de realidade que você tem quando você disfere cada uma das skills cada uma das rotações ela é muito satisfatória, né? Quando você consegue fazer uma rotação bonitinho ali no boss no monstro que você tá batendo de forma eficiente conseguindo dar o máximo de dano possível critando, né? É sempre uma sensação muito gostosa, né, cara? No combate do Tera. Um outro detalhe também eu sempre joguei no Tera como tanker ou healer, né? E, cara, como tanker eu também fazia o papel de DPS, né? Quando era necessário mas sempre preferi jogar de tanker não porque eu era o mais eficiente nisso mas porque a experiência de tankar no Tera ela é muito diferente de qualquer outro jogo que eu tenha pego por aí porque tudo isso que eu acabei de mostrar você precisa fazer e ainda ser o centro das atenções, né? Os chefes de alto nível desse jogo são literalmente um inferno, né, cara? Eles vão exigir que você faça essa rotação você precisa manter uma certa quantidade de dano pra de fato conseguir manter o agro porque se tiver alguém da PT que tá batendo mais do que você ele vai roubar o seu agro e vai fazer com que o boss vire, né, em direção a ele causando meio que problema pra toda PT então você precisa fazer todo esse DPS causar o dano o suficiente você ainda precisa desviar de todos os ataques vai ter ataques que você vai poder bloquear vai ter ataques que vão exigir que você obrigatoriamente dê um iframe vai ter ataques que vão exigir que você se afaste, né, do mob especificamente ou vá pra um determinado lugar então jogar como tanque sempre vai exigir muito mais de você do que qualquer outra classe presente no jogo e é uma experiência simplesmente muito específica, né muito específica e muito satisfatória, né quando você consegue ali manter o agro do bicho ali paradinho na sua mão enquanto a PT tá ali atrás sentando a marreta nele é uma sensação, assim, muito única que o Tera consegue causar pros jogadores então é isso, galera eu queria muito mostrar um pouquinho desse fator combate do Tera, né pelo menos no que dá pra mostrar eu queria até mostrar algumas outras classes que eu tenho mas infelizmente o tempo que eu tô dedicando ao Tera hoje não me proporciona muita chance de mostrar outras classes pra vocês porque upá-las e colocar equipamentos nelas é um pouquinho complicado demoraria demais eu acho que eu não vou conseguir fazer isso mas eu acho que pelo menos essa sensação com o Oreo aqui já dá pra passar um pouco de como funciona, né pras outras classes também talvez eu faça um outro vídeo com o Healer que é um pouco mais suave, né de mostrar as coisas porque não exige tanto equipamento assim, da parte dele que também é uma experiência muito única é muito específico também você jogar de Healer aqui no Tera as duas classes de suporte aqui, né são muito boas, assim causam uma experiência muito interessante pra quem curte a coisa então talvez no futuro tenha um vídeo sobre sobre como Healer, né como é o processo de ser Healer aqui no Tera também o que eu ainda não sei como eu vou conseguir mostrar pra vocês é o PvP do jogo até porque eu tô utilizando uma ferramenta que é o Proxy que complica muito essa situação é outro vídeo que eu quero fazer falando sobre o Proxy de novo dando uma atualizada sobre o que ele é, né o que é essa ferramenta externa que muita gente usa pra conseguir ter um desempenho melhor no Tera eu devo fazer esse vídeo com certeza e nele talvez eu contextualize porque que também o PvP se complica um pouco mais, né por causa dessa ferramenta mas eu ainda não não tô nem tentando mais cara, parei de dar instancinete nas arenas não desisti um pouco assim de ficar tentando fazer qualquer tipo de coisa no PvP tô fazendo as coisas que me divertem, né nas dungeons tentando aumentar o equipamento mas eu acho que é uma ideia que eu vou ter que trocar em algum momento do vídeo e eu acho que eu devo fazer isso quando eu fizer esse vídeo sobre o Proxy de qualquer forma se você nunca jogou o Tera cara, não conhece o jogo ele é free to play tá disponível na Steam é uma experiência de combate definitivamente que nenhum outro jogo nenhum outro MMORPG vai te proporcionar então vale a pena você experimentar e ter isso assim como referência pra você saber como é um jogo action bem feito de verdade assim com um combate bem feito eu acho que vale muito a pena ter a experiência do Tera apesar de todos os defeitos e todas as coisas que faltam nele esse combate ainda é extremamente divertido e vale a pena tá no currículo de qualquer jogador de MMORPG então é isso galera comentem aí o que vocês acharam desse vídeo o que vocês acham desse tipo de vídeo que eu tô fazendo a minha ideia aqui é poder mostrar pra vocês um pouco mais adentro essas pequenas experiências que a gente tem com os jogos que a gente joga hoje eu jogo atualmente muito forte o BDO Black Desert e sempre joguei o Tera então se me mexe eu tô voltando pra cá então eu tô tentando mostrar um pouco desses jogos é o mais profundo que eu posso de experiências que fazem a gente querer continuar jogando esses jogos que faz com que a gente volte a jogar esses jogos é mais ou menos isso que eu tô tentando fazer com esses vídeos que eu tô soltando nesses últimos dias então me comentem o que vocês têm achado desses vídeos a gente vai desenrolando pelos comentários não deixe de me seguir nas redes sociais não deixe de dar aquele like que ajuda demais não deixe de clicar no sininho pra não perder mais nenhum vídeo e essa parada aquele abraço e fui e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma